e ela não atendeu você tem mais mais algum número para passar só mais só mais dois eu eu quero seguir a bola da vez E aí a Edna Eduardo fala que tá vendendo que tá vendendo droga que diabo é isso já quer que a gente já assim com esses nossa já assim já entramos já com esses com esses ganchos assim sem seco esses ganchos seco talvez não pegue mas eu vou tentar tá eu se estou assim no escuro talvez não dá certo não mas eu vou tentar vamos lá Eduardo né eu quero saber ele mora onde e pronto puxinaná e ele conhece ele tem um amigo com algum colega aqui que que tem alguma avó alguma coisa assim aqui para poder falar e pronto eu digo que só pode rir não vou poder segurar ele na linha E aí 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 Eduardo Oi muito boa noite como é que você tá Eduardo E aí 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 E Aqui pro Chinanás, as pessoas têm comentado um assunto que eu não tô gostando de saber. Eu não tô gostando de saber. Eu quero saber de você logo de primeira, pra saber se é verdade ou não. Vem cá, que história é essa de você estar vendendo essas porcaria pra renar? Hein? Quem é você? Eu sou o Dada. É, minha filha. É, minha filha. Baixa a voz aí, queridinha. Que é isso? Quem é que tá falando? Quem é que tá falando? Olha, não começa a perturbar minha cabeça não, que eu já não tô boa. Hoje eu já não tô boa, sujeita. Ô, ô, querida. Ô, querida. Aqui é Eduarda, minha filha. Diga o que é que você quer. Olha, minha filha. Já resolva agora esse pé, ó. Diga aí, qual foi? Pois, eu quero saber o seguinte. Que história é essa de vocês estão agora vendendo essas imundícias, dessas porcaria, dessas drogas pra renar? Hein, sua sujeita? Primeiro. Primeiro. Olha, olha como é que você fala com a gente. Que a gente não lhe conhece, nem você conhece a gente, viu? Se oriente. Viu? Ué? Você não sabe nem com quem é que você tá falando. Viu? Se ligue. Se ligue por quê? Se ligue por quê? Tá de ameaça, é? Se ligue, deixe de tá julgando quem você não conhece. Sua otária. Ué, que safadeza. Ué, pra isso. Edu, desligou. 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 Vamos assistir outra vez. Ela desligou. Eduarda. Desligou. O que você tá falando? Tia Cineia. Enquanto você me dá um ganchinho. Hum. Ela vende perfume. Pronto. Esse perfume que ela vende, ela vende presencial ou... Ou catálogo? É, mas eu primeiro vou começar com um tote que ela pegou uma muda de planta aqui. E aí eu começo a dizer pra ela um desaforo. Peraí, que eu tô já ligando pra ela. Cineia. Cineia. Tá, chamar. Meu Deus. Vocês estão vindo tudo direitinho aí, gente? Por favor. Sinaliza. Cineia. Alô. Oi. Dona Cineia, como é que tá a senhora? Oi. Como é que tá a senhora? Tudo bom? Tudo. O que tá falando? É o Dadá. Ô, dona Cineia. Deixa eu te explicar uma coisa. Mulher, eu já casei seu telefone pra saber de tu sobre essa história, essa história dos perfumes que a senhora vende. Dos perfumes. Não sei se a senhora ainda tá vendendo perfumes. A senhora tá vendendo ainda esses perfumes? Tô, sim. Ô, minha filha. Mas a senhora assistia, veio pro lado de cá, pro lado da rua. A senhora me tirou o meu pé de jambo que tava na porta por quê? Ótimo. Oi, a senhora falou o quê? A senhora tirou o meu pé de jambo que tava na porta que eu plantei, rapaz. Eu fiz esse pé de jambo de bandarinha, tudo pra cá. Botei no pé da porta, tava regando, tava muito... A senhora ficou lá e arrancou e levou. Foi eu não. Ô, dona Cineia. Pelo amor de Deus, aqui em Dona Venecia, todo mundo dizia que foi a senhora que me tirou o meu pé de jambo. Sabendo que esses perfumes da senhora já são coisas estranhas. Já estão esses perfumes que são falsos. Essas mandigas que a senhora vende. Esses mulambos dessa loja sua. Só tem porcaria. E a senhora vai vir me roubar meu pé de jambo? Poxa vida. Eu, você tá doida? Doida até você pra me roubar meu pé de jambo. Pode derrubar meu pé de jambo. Pode derrubar meu pé de jambo, sua sujeita. Ô, gente. E depois que é fia de Deus. Ô, você com o pé de jambo? Vou enfiar o pé de jambo aonde, mulher? Enfiar no seu furinho, sua sujeita. Pra que você me tirou meu pé de jambo daqui de casa? Pode devolver meu pé de jambo. Ah, descarada. Me rouba o pé de jambo e ainda vem em casa e dizem que tá vendendo perfume? Que essas imundícias desse perfume dela. Tudo falso com essas roupas. Desses brechó cheios de pulga. Oxê. A senhora tá falando com a pessoa errada, hein? Não, não, dona Cineia. A senhora é evangélica que eu sei. Eu sei até na sua igreja que a senhora anda. A senhora diz que é serva de Deus. Mas por detrás, a senhora fica roubando muda de planta no muro da casa dos outros. Passa em porta, em porta. A senhora não é sempre mudista desse perfume velho. E depois rouba as mudas de planta. Ô, minha senhora. Ô, minha senhora. Eu não roubo planta, não. Você tá ficando doida? Rouba, rouba. Que me enxerguei a senhora. Você tá enganada. Rouba, rouba. Olha, tu fala fino comigo. Olha a espada de Jeová na mão. Ô, não comece, não. Ô, eu tô me enxando. Só tem prova? Só tem prova que eu tô roubando? Não comece, não. Só tem prova? Você tá escorredondo, minha senhora. Hoje eu tava ela orando. Olha, olha que a senhora me tirou meu pé de jambo. Não comece, não. Tá queimado. Ai, ai. Ai, ai. Comece me roubar meu pé de jambo que você vai ver só. Comece. E desligou. 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 Raca de tona. Aí, ó. Minha loja que a gente compra. Pegando, pegando. Entrega-se em todo o Brasil. Por tanto, se vocês puderem. Aí, ó. Barraca de tona, viu? Por favor. Por favor. Compre na barca de tona, gente. É minha. É segura. Pode ficar à vontade. Entrega para todo o Brasil. Acesse o www.barcantona.com Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Vamos voltar. Bom. Ô, menino. Deixa eu te explicar uma coisa. A sua tia parece que está um bocadinho azeda, viu? Mas eu vou pegar ela mais do sério, dona... Dona Cineia. Dona Cineia. Ah. A sua tia parece que está um bocadinho. A sua tia parece que está um bocadinho azeda, viu? A sua tia parece que está um bocadinho azeda, viu? A sua tia parece que está um bocadinho azeda, viu? A sua tia parece que está um bocadinho azeda, viu? Legenda por Sônia Ruberti